10 segundos e contando Marulho contra o arame na escada Tem que ter dois drones Caralho Que isso vejo O que? Grosso Caralho, putaço Que? Não joga uma bomba Olha o otário Onde isso? Dois ali de fora da amarela Caralho, já caiu o switch Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Liste Pega Vou te detectar se continuar nessa zona Entra o piano Piano isso Eu to piano Entrou não? Ah então entrou lá em cima De boa, de boa Recarregando Caralho, não pode entrar Vai dar problema Caralho, tinha um cara aqui em cima mesmo velho, eu panguei Tá na porta Ele está na porta Eu queimei aqui, o negro está em chão Eu estava panguando Vai pra cá Fica pra lá então Matei o meu Ninguém sabe que vai ter escada amarela Ihhh Isso filho, vem correndo, pega nós dois mesmo Isso Corre mesmo, corre Tem 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 Que isso velho Onde? Nossa Evaporada Sacadinha Evaporada agora fui eu Escada amarela É na sacada do bomb Tinha escada amarela também Cuidado Ah velho, eu não vou ter essa proporção velho Vou contar pro 4x3 16x9 Vou morrer CABOU Se tivesse mais um aqui dentro Ia ser engraçado Ia ser engraçado O medo é esse Fodeu Essa linha da mira lá tem o lesion Vem trocando, cuidado O outro não Essa linha tá bom, beleza O cara falou que tem uns canos É É Não dá dava 어디 Puta merda Sobrevivente Fala com a Ashe na salinha Caralho, bota foda Fiz assim né Ai quando deu o estrifado Eu fico Tento Tento Jäger 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 Os caras tão confiando Ah voltaram Oh tem uma trepa aqui Que isso Que isso Escada amarela Escada amarela Agora Pala no negócio que se passa Puta esse cara ai Não podia ter feito isso Bota Bota Rapel Rapel Não Não Tô dando pra enxergar melhor Mas parece que caiu Que? Não foi headshot Entrou nada Nossa Caralho vei Dá pra enxergar as coisas Só que a espécie cai mano Não foi headshot isso vei Por que que não vai? Ah não Não Ae Que isso vei Tão trocando tiro com quem vei Os inimigos acharam uma bomba Protejam-na Caralho vei Vai ter um maluco costa vei Vai ter um maluco costa vei Testa um agente inimigo vivo Testa um agente inimigo vivo Pegou o defuser ai Dois Inimigos eliminados Missão bem suscetida Cara tava de laser 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 Caralho Caralho De laser De laser É em cima velho É em cima velho Porra O cara tá aqui Ai Deja Que afinal É Que afinal Com Então O cara tá bem Tá e Eu entendi Tem Testa de laser O cara é um agente das forças aliadas. Chico, eu tinha dado headshot nesse cara. Puxa... Ele é leio. Nossa, nem clicou velho. É um inimigo. O que é isso? Deixou um pra mim velho. O que é isso? Deixou um pra mim velho. Eu sei. Caralho, já tá aqui dentro. Ele ficou no mesmo lugar, não acreditei velho. Inimigos eliminados, missão aliada bem-sucedida. Olha ele velho. Caralho, o cara pegou um tanto abaixando. Ele pegou um tanto abaixando. Ele pegou um tanto. Eu podia ter strafado ali. Eu não imaginava que o cara ia estar no mesmo... Exato, no mesmo lugar. Vai por ali mesmo. Só que quando eu avançar...